chegamos agora na praia e vamos tentar vender a tequila tentar vender não vamos vender as doses de tequila estamos indo dormir lá no mirante da serra do rio do rás tudo certo nós vamos dormir aqui no estacionamento da polícia militar rodoviária aqui da serra do rio do rastro pessoal super gente boa indicou pra gente o local tem banheiro com os motorhomes aqui também e a gente quer deixar um parabéns aí pela polícia pela receptividade olha aí galera a gente encontrou aqui o pessoal viajando de motorhome estamos aqui na frente do mirante da serra do rio do rastro e olha essa neblina velho que lugar louco a gente está aqui comendo churrasco tomando vinho com o pessoal e é isso aí cada dia uma surpresa diferente pra gente é essa viagem está sendo vivido de forma intensa bom dia gente caiu uma chuva essa noite que o carro estava balançando aqui com medo de tombar o carro só que amanhecer um dia bem bonito e a gente está gravando aqui dentro do carro porque lá fora está um ventão acho que não vai dar pra falar lá fora E aí galera a gente tá aqui nesse lugar maravilhoso aí galera a gente dormiu bem pertinho do mirante ai amor vamos colar adesivo aqui ó olha só os adesivos de viajante já já a gente vai colar o nosso aqui uma noite bem chuvosa com muito vento o vento balançando o carro e a gente ficou com medo de gente acordar e não ver isso não consegui ver uma vista bacana porque está tudo dublado mas não galera vai vai ser um dia maravilhoso aqui muito legal mesmo gente que lugar lindo chegamos em torres ajeitamos aqui as coisas pra gente ir dormir na casa de cold surf que a gente conseguiu e estamos aqui editando vídeos é isso aí a gente podia estar na praia mas a gente está aqui editando vídeo editando vídeo então faz o favor de se inscrever de curtir o vídeo de divulgar para os seus amigos porque assim o nosso relacionamento fica mais saudável bom dia meu povo ontem nós ficamos só editando vídeo mesmo e hoje nós vamos sair aqui para conhecer a cidade torres e as praias pena que está um pouquinho frio essa aqui é a como é que é a nossa praia praia da guarita é a torre sul 124 degraus que a gente já estava morrendo ali para andar na areia vamos subir degraus para ter certeza que está certo né me espera legal que aqui em torres um morro separa as praias e elas têm um perímetro não muito grande e dá pra andar bem bem fácil entre as praias quantas pessoas vem aqui no morro do farol de carro a gente não sabia que essas de carro então a gente estava vindo andando depois que a gente soube que tinha acesso de carro que a gente fez continua andando fazer atividade física não pode ser sedentário chegamos no morro do farol ali é o farol de torres nossa que é lindo e a gente consegue ver todo o oceano e todas as outras mentira todo não a gente não consegue ver todo o oceano ah daqui amor você entendeu viagem de raiz chupa laranja na praia pessoal a gente veio aqui no mercado para a gente comprar limão e tentar ver se a gente acha as copas descartadas porque nós vamos vender uma tequila na praia para ver se a gente arrecada um dinheirinho aí para pagar a carta verde chegamos agora na praia e vamos tentar vender a tequila tentar vender não vamos vender o as dólar de tequila então galera fizemos algo muito errado a gente não avaliou o público e aqui a gente só tem família e casal e ninguém quer beber uma tequila ninguém está na vibe de curtir todas todo mundo recusando tequila nós estamos na luta estamos na luta aí vamos lá continuamos aqui a nossa luta por um público-alvo tá bem difícil tem muita família muita criança mas a gente não desiste que nós somos brasileiros é do jeito que está perto do carnaval tem que beber tequila galera que tomaram a nossa tequila aqui ó ajudando a nossa viagem tchau gente brigada viu tchau gente brigadão é pessoal realmente a gente não encontrou pessoas interessadas no nosso produto na verdade assim a tequila é um produto muito específico mas a gente conseguiu vender duas tequilas é estamos no lucro foi a primeira vez só que a gente não desistiu e a gente vai vender essa tequila inteira então hoje nós fizemos 15 reais vendendo tequila hoje a gente arrumou alguma forma de lavar nossas roupas tá aqui a Ana Paula lavando nossa roupa com detergente na pia não eu estou usando sabonete aqueles que a gente ganha de brindezinho de hotel porque daí fica mais cheirosinha a roupa detergente eu não ia deixar a roupa ser cheirosinha aqui é o varal olha o nosso varal a gente prendeu na tuxum prendeu na árvore e aí ó deixa eu ver se está cheirosinha cheirosinha olha só o GPS está mandando a gente ficar dando voltas aqui ninguém entende o GPS às vezes é meio bugado acho que ele também tem TPM estamos saindo de Torres hoje está um dia maravilhoso de lindo um sol, um calor mas hoje a gente ia seguir viagem e a vontade era de ficar e curtir uma praia mas fazer o que? vambora partir o rumo a na verdade a gente vai pernoitar ou em Porto Alegre ou em Pelotas não sabemos ainda queremos cruzar a fronteira amanhã não 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 não